O mesmo governo que cria oportunidades, educa e capacita a população, também estende a mão aos mais vulneráveis, ajudando aqueles que não conseguem acompanhar o ciclo do desenvolvimento a superarem os seus desafios. É por isso que Mato Grosso do Sul chega em 2022 com a quarta menor taxa de pobreza do país, graças a uma série de políticas sociais e programa de transferência de renda. O maior exemplo é o Mais Social, que paga R$ 300,00 por mês a 100 mil famílias que estão inseridas no Cadastro Único. Uma maravilha esse benefício, porque dos anos que eu estava esperando, está me ajudando muito. Já está aí quatro anos que eu não estou trabalhando, sou muito grata. Eu acho muito bom, porque vai ajudar muitas famílias e a minha também, que a gente precisa bastante. Vai me ajudar em muito, na crise que a gente está, está valendo muito para a gente. Muitas pessoas estão sem emprego, né? Então esse benefício vai ajudar muito na parte da alimentação, vai agregar mais na área familiar. Outras 153 mil famílias que consomem até 220 kWh tem as contas de energia pagas pelo governo. Com cartão mais social, mais R$ 100,00 para não pagar a luz, vou juntar esses R$ 300,00 e pouquinho e fazer mais compras. Programas como o CNH Social e o Vale Universidade estão transformando vidas. O Vale Universidade tem uma importância muito grande, principalmente para universitários que têm baixa renda, que ele ajuda as pessoas a não terem muito acúmulo de dívidas e ajuda também a concluir o seu nível superior sem muito gasto. E também ele é uma oportunidade de aprendizagem nova por meio dos estágios, que as pessoas consigam aprender coisas novas e garantir um aprendizado maior. A ação social alcança as comunidades indígenas, que recebem cestas de alimentos e beneficia os ribeirinhos no Pantanal com energia solar. A gente sempre sonhou, né? Mas eu falei, um dia Deus vai ter dó da gente e a gente vai conseguir o que a gente quer. E conseguimos, né? Graças a Deus. Tem a geladeira hoje em dia, de duas semanas para cá tem uma geladeira nova. Tem até água gelada agora. O mais difícil aqui é a escuridão e a onça. É que a onça, ela vem no barrado. E se não tiver uma claridade, ela não anda longe. Ela encosta no dia. Mato Grosso do Sul cresce sem deixar ninguém para trás. É por isso que somos o Estado do Brasil que mais investe nas pessoas. Governo de Mato Grosso do Sul. Presente. Transparente. Responsável. Legenda Adriana Zanotto